A Polícia Municipal da cidade de Maputo vai intensificar os trabalhos de fiscalização do cumprimento da postura municipal a partir da primeira semana de dezembro para garantir a passagem das festas de Natal e de fim de ano de forma ordeira. Segundo o porta-voz da Polícia Municipal, o município vai sensibilizar os vendedores e os munícipes a pautarem por boas práticas, evitando criar lixo nas ruas. Legenda Adriana Zanotto